E chegamos numa semana que é semana de aniversário. Tem parabéns pra Band News FM essa semana. Eu sou caçula nesse grupo, então tem que deixar o Fábio contar essa história. 17 anos de história, né, Fábio? É isso, 17 anos de Band News FM. Vamos completar 17 anos no próximo dia 20 de maio. Claro, já tem programação especial, aliás, na sexta-feira, logo pela manhã. Luiz Megalha, Sheila Magalhães, a Carla Bigato. Todo mundo vai estar no Parque do Bondinho do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, pra comemorar esses 17 anos da Band News FM. Claro que ao longo da semana a gente vai contar muito mais novidades pra você. Na outra semana também tem mais festa e a gente vai fazer esse mês de maio. Claro, muito interessante pro ouvinte da Band News FM na comemoração desses 17 anos. Então, aniversário mesmo, gente, é sexta-feira, dia 20 de maio. Tem essa programação especial que o Fábio já contou pra vocês. Mas ao longo dessa semana a gente vai falar desse aniversário de 17 anos da Band News FM. Eu descobri, eu que acabei de chegar aqui nessa casa, descobri que a Band News tem uma semelhança comigo. Eu adoro falar do aniversário, então a gente vai falar a semana inteira. E eu também achei muito interessante, Fábio, acompanhando hoje, ouvindo os nossos colegas aqui, as memórias de como as pessoas aqui da rádio têm muitas lembranças boas, momentos marcantes pra contar. E o ouvinte também, né? O ouvinte tem essa relação com a rádio de contar histórias que marcaram, momentos que marcaram a vida do ouvinte ao longo desses 17 anos. Então a gente tem que falar bastante nessa semana. E isso é muito legal. Vou pedir pro ouvinte mandar, então, no 11-999-592-100, 11-999-592-100. Qual a sua experiência com a Band News FM, hein? Como a Band News FM entrou na sua vida? Manda pra nós. Você lembra qual foi a primeira vez que você ouviu? Por que você começou a ouvir? Conte pra gente a sua história de relação com a Band News FM. 11-999-592-100. Pode mandar. Conte pra gente.